Olá galera, mais um vídeo para o canal, eu estou aqui com mais um vídeo para vocês E hoje eu vou fazer assim, o vídeo de hoje é o Gabriel aqui ó É a morte O Gabriel, é ele pular dessa cerca Ele vai pular daqui até lá no chão O chão, vocês perceberam né gente, que o chão é muito longe Ele vai pular, deu esse ferro aqui, até lá embaixo Eu não sou maluco não galera Ele é maluco sim, ele disse, ele disse tá bom, eu vou pular, quando você estiver gravando Vem, 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 vai pra lá Vem vem, 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 vem Acho que tá vindo Tá vindo Já vai, é? É Já por causa disso? Vai, bora, voltar Bora, voltar Não Por quê? Vamos esperar você ela carregar Pra quê? Pra mim poder ir pra sua casa Pra minha casa Agora? Não tem mais nada, ela fale Então você vai fazer Aí, gente Ele foi embora Aquele retardado Né? Ele é um retardado Ele já foi embora Aquele retardado Olha o bicho lá Olha o retardado lá Olha o retardado lá Olha o retardado Não falei nada Agora eu tenho que acabar o meu vídeo Primeiramente Vou falar aqui com a Ai, gente Não tem ninguém mesmo Pra mim brincar Só que o Gabriel O Gabriel foi embora, velho Mas tudo bem, né? Sim, você está no tempo, né? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ex Eita Não tem nada Só que ele não tem nada Ex O que é isso? É o que tem pra fazer, né? Ajuda papai Vamos ter que deixar E aí Você vai, né? Uh-huh